Música 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 Jeffinho, Jeffinho Tem nova coisa nova pra gente Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Música Música Bom dia, vamos falar sobre John Nebos Que não era bom dia era boa tarde Então desculpa Música 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 filha aqui ó, filha aqui ó, filha aqui ó. Eeee, filha aqui ó, filha aqui ó, filha aqui ó, filha aqui ó. Olá criançada, hoje vamos aprender sobre John Neves. Pronto, eu sou o Tio Jefinho, eu vou falar Quem era Qual foi sua importância na ciência e qual foi sua desprestância Eeeeeeeeeeee!!! E o o Deep, um quadrasto católico saí nas terras, biólogo Viseu de 10 de Setembro de 1713 a 30 de Dezembro de 1781 Foi exposto pela primeira vez em sua filosofia natural e quando ainda estava a resposta foi fácil Vamos gravar? Espera aí. Está gravado já aqui. Ele escreveu a mecânica de pônei e assim ganhou o conhecimento na comunidade botânica. Ele defendia principalmente a ideia de que existisse uma força vital chamada força espontânea, fazendo com que todos os seres vivos ao seu instinto criassem outros livros com seus materiais orgânicos. Em seus ensaios, ele fez experimentos com molho de carne e depois molho de crios contaminados que tinha certo recipiente. Nesse recipiente, consistia de uma breve reposição, fazendo com que criasse bactérias e essas bactérias cresceriam algum tempo mais tarde, formando um tipo de vida. Então, apareceu um cara chamado Lázaro Spalanzini, italiano, que elaborou o mesmo experimento, só que com uma diferença que ao invés de colocar uma agulha, ele fechou queimando a ponta e assim impedindo a passagem do ar. Então, o Nerd Hunt disse assim... P****, Lázaro! Eu tô errado, c****! Eu fiz c**** certinho e você tá falando que eu tô errado, p****! Eu não tô errado, p****, não! Você que fez errado impedindo a passagem do ar. Assim, com certeza, os bicobs que existiam no ar não iam entrar, né? Idiota! Não! Não é assim! Não é assim! Eu sou italiano! Eu como macarone! Eu como macarone! Então! Então! Se tu impedisse a passagem do ar, não iam entrar, me cobre! Burro! Burro! F****, Lázaro Spalanzini, não me f****! Então, para acabar com a briga dos dois, chegou um cara chamado Paster, que comprovou que essa tal de geração espontânea não existiria mais. Então, o Nerd Hunt comprovou que a geração espontânea não existia. E assim... Então, ele comprovou que se ele não aquecesse o bastante, os seus conhecimentos seriam contaminados por bactérios existentes no ar. Meu nome é Jefferson Piovesan, e esse trabalho foi o melhor do mundo. Acredite se quiser! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri